A Finlândia é a terra dos sonhos do Natal, com neve, renas e trenós. Mas veja o Natal da Finlândia neste ano. Este é o país depois da última investida. Hoje a Finlândia montou uma defesa forte raramente vista no mundo. Os relatos que vêm de lá dão conta de que a derrota da 44ª Divisão Russa parece cada vez mais um feito. Os russos atacaram em formações de luta, um exército como raramente se viu. Um gigante tanque russo foi parado e capturado. A divisão russa derrotada abandonou toneladas de equipamentos na fuga. Armas, tanques, centenas de caminhões caem em mãos finlandesas e serão passados aos fuzileiros. Os finlandeses não precisam se fiar em mentiras sobre sucessos e fracassos. As imagens falam por si só. E um ponto pode surpreendê-los. Soube dos gracejos sobre os aviões finlandeses? Aqui está. Enquanto a Alemanha permanece amiga da Rússia, a Finlândia envia seus aviões com a suástica horizontal para combater o quatro estrelas dos soviéticos. A Finlândia continua a lutar. A Finlândia A Finlândia